À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mal a mais. Bem-vindos a mais um meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras. Hoje, em estúdio, temos como convidados o vereador da Câmara Municipal de Marquina Vezes, Paulo Couto, Daniel Pinto, presidente do Motoclube do Marco e também o diretor da prova deste Rally Ride que hoje vamos falar, José Fernando. Ora, então, o motociclismo em destaque no meu marco, onde regresso ao marco de Canavetes com o Rally Ride, já neste dia 22 e 23 de novembro, mais uma organização conjunta do Motoclube do Marco e da Câmara Municipal do Marco Canavetes, com a Federação de Motociclismo de Portugal. E eu começava por perguntar ao seu vereador Paulo Couto, o Rally Ride, também conhecido como um cross-country rally, é uma forma de corrida off-road, longa distância, e uma espécie de rally Dakar numa dimensão mais pequena. Ora, o município repete este ano a aposta nesta organização, depois de 2018. Isto significa que o balanço foi positivo. Bom dia, bom dia, Raul Filipe. Bom dia aqui ao presidente do Motoclube do Marco, Daniel Pinto, diretor de provas é Fernando e todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Marcoense. Sim, o balanço que tivemos no ano passado foi positivo, foi a primeira prova que nós tivemos cá deste género, pelo menos enquanto nós executivo, foi a primeira prova. Não era uma prova nacional, este ano a aposta já é diferente, é uma prova nacional, penso eu que são das cinco provas que existem no Campeonato Nacional de Rally Ride, e estamos convictos que vai ser mais um grande evento aqui desportivo, neste caso motorizado, aqui em Marco Canabezes, e para o ano, como nós todos já sabemos, vamos deixar o nacional e... Vamos passar ao mundial. ...o europeu, nesta modalidade. Mas nesta modalidade, sim. Nesses últimos dois anos o Marco apostou forte no desporto motorizado, porquê esta aposta? Não só no motorizado, mas concretamente porque hoje estamos a falar. Sim, esta aposta tem muito a ver, primeiro que nós temos bastantes pilotos federados e também amadores nesta modalidade, E depois há aqui um culpado, ou alguns culpados nesta modalidade, desculpem a forma como eu vou falar, que são estas associações, e neste caso o Motor Clube do Marco, aqui em causa, que é organizador desta prova em parceria com a Câmara Municipal. E eles sim têm feito um trabalho excepcional, têm dado um desenvolvimento muito grande aqui ao Marco Canabezes e a esta modalidade, o desporto motorizado, ou seja, reativaram aquilo que teve parado durante muitos anos, e isso sim é importante, e é sem dúvida alguma uma mais-valia também em termos de atração do público, não só pela presença dos pilotos que vêm de fora, ou os pilotos, o staff, os familiares que vêm, vêm conhecer o Marco Canabezes, vêm conhecer não só o que nós temos de bom nível desportivo, que temos muito, e prova disso é mais esta prova, mas também a nossa gastronomia, a nossa cultura, as nossas pessoas, essencialmente as nossas pessoas, o nosso bem-receber. O nosso património, não é? O cultural, edificado. Sim, e também um espetáculo para quem está cá, embora que esta prova é um bocadinho diferente do que foi o Campeonato Nacional de Enduro, esta prova é onde há cá em formato reduzido, mas onde as pessoas terão bastantes sítios onde possam ver a passagem dos pilotos e podem vir aqui ao parque, ao paddock, onde vão destacar as motos, os aranhissos, que é assim que eu os chamo, e os pilotos, e podem conviver e estar e ter mais um fim de semana de alta competição aqui em Marco Canabezes. Pois muito bem. Daniel Pinto, que diferença é que esta prova traz em relação àquelas que já recebemos este ano? Sim, é uma prova, bom dia a todos em primeiro lugar, é uma prova diferente, nós este ano fizemos algumas, já fizemos alguns eventos mais direcionados para nossos sócios, fizemos o ride de Terras Bem Viver e recebemos o Nacional de Enduro há poucos dias atrás, portanto, enquanto o Nacional de Enduro foi uma prova que se decorreu dentro do Conselho do Marco, onde tínhamos três especiais, onde tínhamos muito público a assistir, esta prova não é bem assim, esta prova é uma prova com muitos quilómetros, sai fora do nosso Conselho, vai em vários conselhos, mas teremos alguns lugares que iremos anunciar para as pessoas poderem ver, embora como é uma prova de navegação, não podemos desvendar os lugares onde ela passa, porque isso os pilotos terão que no decorrer da prova encontrar as passagens, mas vamos anunciar alguns sítios. E tem sempre o paddock onde temos os pilotos, onde estão as máquinas na partida e na chegada, portanto, é um local que as pessoas podem aparecer e ver os pilotos e as máquinas. Isto quer dizer que no dia 22, como habitualmente acontecem, as verificações técnicas, 23 e 24, a competição concretamente não são melhores. Exatamente, exatamente. São esses três dias. Zé Fernando, para quem nos está a ouvir e às vezes já vamos falando aqui um bocadinho o que é que é este rally ride, mas nada melhor que ninguém que tu próprio e como derrota da prova também, nos especificar aqui o que é que é um bocadinho esta prova, como o Daniel foi falando agora de navegação, é um bocadinho à escala mais reduzida de um Dakar. Bom dia a todos, antes de mais. Sim, o rally ride é um, basicamente, é uma prova exatamente igual a um Dakar. Usam os mesmos instrumentos que são utilizados nesta prova mítica que também, que é feita, tem sido, pronto, feita, essencialmente, este ano até vai mudar de país, mas tem sido feita lá fora. O rally ride é uma prova de navegação onde é acompanhado pelo roadbook, os pilotos são obrigados a deslocar-se guiando sempre por umas notas físicas que são feitas e eles têm que seguir todo esse percurso e temos alguns sítios onde eles têm que passar, que são os high points, que são onde a classificação também os obriga a passar lá e basicamente é isto. Podemos dizer que o ano passado, estando a falar-se na quarta prova da 5 que constitui este campeonato, na penúltima, parece que a Federação de Motociclismo está a dar aqui alguma responsabilidade ao Metoclube do Marco porque parece que é onde se decidem quase os títulos. No ano passado foi decidido aqui o campeão nacional de rally ride, concretamente nos ananiços. Sim, nós temos, o Metoclube do Marco já é histórico, já desde alguns anos, sempre que se compromete a organizar algum evento nesta área, na parte desportiva, tem sido, se precisar, pontuada com prova, com pontuação máxima. Por isso, temos a confiança da Federação, dos membros da Federação e toda a gente para continuarmos aqui. Podemos já saber se há muitos pilotos inscritos para esta prova? Temos, vamos ter aproximadamente 70 pilotos de várias nacionalidades, que esta prova, particularmente, é uma prova internacional, embora seja do campeonato nacional, mas é uma prova que traz bastantes pilotos espanhóis, franceses, traz ingleses, belgas, holandeses, é uma prova já com este tipo de amplitude, não é uma prova local, ou só quase para os portugueses, é uma prova que, de facto, traz muitos, muito. Que esses pilotos possam, de alguma forma, vir a conhecer já parte dos nossos terrenos. Sim, também, mas este tipo de prova serve também para as equipas se prepararem para o Dakar, não é? Alguns destes amadores que vão participar neste Dakar que veio agora no final do ano, e eles aproveitam estas provas para poderem praticar porque o segredo do Dakar é o roadbook, é saber ler o roadbook, é navegar. Navegar muito. Navegar muito. Então, para se navegar bem, tem que se praticar muito. E, então, eles aproveitam este tipo de provas e Portugal tem esta... Já se conhece o percurso para estes dois dias de competição em Marque Anavetes? Sim, eu já o conheço há algum tempo. Aliás, já se foi lá algumas... Há um aranhiço a chover e a dizer que estavam só a corrigir notas, não é? Sim, sim. O percurso já estamos a trabalhar nele já há mais de três meses, não é? Em que freguesias é que vai passar no Marco? Aqui no Marco passa na freguesia... começa na freguesia de Marco, vai para... passa em Solhães, passa em Taboado, vai passar depois aqui em Penhalonga, vai a Beçadas, a Vila Boa do Bisco... São várias as freguesias. Vai a Vila Boa do Quires, vai a Morelos, vai sobre Tâmaga... Passa quase no Conselho de Tômeiras. também vai passar. Embora nós temos o primeiro dia que são 300 km, que saímos do Conselho de Marco cada vez e vamos para o Conselho de Amarante, vamos para o Mondinho, vamos para... Tocamos quase Vila Real, voltamos a Amarante, vamos a Baião, depois voltamos ao Marco. Ao Marco. Sim. Temos uma extensão muito grande, 300 km. Entretanto, como todo o género de provas motorizadas, há sempre zonas consideradas zonas de espetáculo. Podemos conhecer quais as zonas que o termo que possa aderir ou vocês depois vão colocar também? Nós vamos colocar isso na nossa página, nas nossas redes sociais, vamos colocar isso porque são sítios que são bem estudados porque, de facto, não se pode para já desvendar onde vamos passar. Mas no local mítico, por exemplo, Montedeiras, vamos passar, a Bobreira, vamos passar, na zona de Bilabou de Quires, na zona do Craste, vamos passar. São sítios que vamos cruzar. Cruzar depois e dizer quais os pontos espetáculos para que o público possa também, de alguma forma, a... Sim, mas temos sempre aqui a base que é a parte mais importante deste evento. Digamos que é aqui o Largo da Feira onde vamos ter o parque fechado, onde vamos ter toda a logística montada. Pois, muito bem. Daniel Pinto, são várias as organizações que já aqui falamos e aquilo que me dá também a conhecer, porque faço pesquisa em várias plataformas e dá para ver quer a Federação, quer os pilotos têm participado nas mais variadas provas que o motor tem organizado. Qual é o feedback? Também é bom, às vezes, falarmos nisto, porque têm sido feedbacks muito positivos, não é? Sim, nós temos, todas as provas que temos organizado, temos tido um feedback positivo, tanto dos pilotos como da Federação, dos promotores, de todos que toda a gente tem sido um feedback sempre muito positivo. Não quer demais também falar, Sabriador Paulo Couto, que esta prova, para além de trazer muita gente que gosta do desporto motorizado, como ia dizendo aí já há momentos atrás, que vêm para conhecer um bocadinho e deliciar-se com a nossa gastronomia, com os outros produtos em dose e nos comar que têm de muita boa qualidade, mas serve também para promover o conselho num todo, não é verdade? Sim, como já referi há bocadinho, as pessoas que vêm não sem do marco, acabam por vir cá, conhecer, e vai haver certamente alguns fatores que vão ajudar um dia com mais calma, sem ser numa prova, voltem ao marco, aproveitem a nossa gastronomia, conforme falei, os nossos vinhos, o nosso património material, imaterial, as nossas gentes, tudo isso. Acredito que é uma forma também de promovermos aquilo melhor que nós temos, que é o marco canavés. Foram já várias as provas que organizaram conjuntamente, quer a Câmara Municipal do marco canavés, no seu plano do desporto, com o motoclube do marco, foram já várias as provas, o que é que lhe apraz dizer também nestas parcerias que têm feito? Eu tenho a dizer, primeiro, tenho que dar os parabéns, como já referi, e permitam-me que eu vou recordar aquilo que falei quando tivemos a apresentação do Campeonato Nacional de Enduro. A primeira reunião que eu tive com a direção do motoclube do marco, eles chegaram lá com o plano de atividades e eu olhei para aquilo e eu pensei, bem, não vou cumprir metade daquilo que estava previsto, mas a realidade é assim, não conhecíamos, não sabíamos, eles também estavam há pouco tempo ainda na direção, a realidade é que assim, fomos falando, fomos reunindo, fomos estando, fomos discutindo, assuntos, fomos falando, é verdade que o nosso primeiro apoio no primeiro ano não foi o desejável para eles, porque nós também tínhamos receio, porque o plano de atividades era extenso, mas nós também teríamos incerteza se iria ser cumprido ou não. A realidade é que as coisas foram sido feitas, o ano correu lindamente, as atividades foram se proporcionando, as pessoas foram falando, foram gostando e nós fomos trabalhando no ano de 2019, já concedemos outro tipo de apoio ao Motor Clube e deixa-me aqui falar numa coisa, não é só apoio financeiro, é que muitas vezes o apoio logístico que a gente dá se calhar ultrapassa o apoio financeiro porque é a disponibilidade dos equipamentos, é a disponibilidade do nosso pessoal na montagem, desmontagem, é aquilo que eu dizia, muitas vezes as pessoas não sabem porque é que não têm à porta deles um calceteiro a compor uns paralelos que estão lá soltos e dizem os funcionários da Câmara não são muitos e quanto a estes eventos estes eventos envolvem uma logística muito grande e são eles todos necessários para a montagem e desmontagem destes equipamentos porque a montagem não pode ser antes muito tempo nem a desmontagem pode demorar muito tempo e então o serviço são muitas vezes afetos a estas atividades estas em questão com o Motoclube mas também com outras associações que também vão promovendo bastantes atividades no Conselho e esse é um apoio que muitas vezes não se vê mas que é realizado e até a data muito bem realizada surgiu estas provas deste ano este nacional de Enduro e agora este nacional de Rally Ride entre as outras também já foram já foram previstas e ano após ano isto tem evoluído bastante 2019 como sabem 2020 como sabem já temos cá o Mundial Europeu 2021 não sei o que vai ser porque nós 2020 chegamos quase ao topo onde temos que dar mesmo os parabéns ao Motoclube do Marco que o trabalho tem efeito em prol do desporto motorizado e em prol de todas as pessoas aqui do Mar Canavés Quando dizia há momentos atrás que este Motoclube do Marco ressuscitou estas modalidades no Mar Canavés mas só ressuscitou porque a Câmara esses apoios que falou também são de veras importantes quer financeiros e também logísticos para que o motor por si sozinho não tinha capacidade para levar avante uma prova destas provas desta natureza Sim nós Câmara Municipal nós somos parceiros nestas atividades nós nunca nos queremos sobrepor às associações ou seja as associações têm feito e bem o trabalho que é que é a parte delas no desenvolvimento das atividades quer seja desportivas recreativas e culturais elas são as entidades promotoras e nós logicamente que apoiamos não queremos nós apenas somos intitulados como parceiros estamos cá para ajudar e vamos continuar a estar cá para ajudar mas não queremos nós assumir as provas porque estas provas só existem porque realmente nós temos equipas e direções e permitam-me aqui falar na pessoa aqui do Daniel falar para as restantes associações do Conselho que têm a vontade de fazer mais e melhor pelo mar e só assim é que é possível e só assim é que temos realmente estes grandes eventos durante o ano que vão dando também aqui algum movimento e algum entretenimento também as pessoas de cá que têm sempre quase todos os fins de semana têm uma atividade recreativa ou cultural ou desportiva até mesmo a questão do futebol que as pessoas gostam ao domingo à tarde vão ver o futebol e eu penso que isto também está a crescer em marca na vez nota-se cada vez mais tenho também estado em alguns campos de futebol acompanhando alguns jogos de futebol e nota-se cada vez mais as pessoas já vão ao domingo à tarde ver o jogo da terra porque também existe o envolvimento dos jovens da terra cada vez mais os clubes estão a apostar em jovens aos jovens da terra que sigam a modalidade do futebol o futebol o futsal o handball isso é bom para todos Pois muito bem Daniel a pergunta a ter-me a fazer a mesma sem este apoio da Câmara Municipal era impossível ao caso fazer provas dessa natureza certo? Há pouco estavas a falar no motor e eu lembro-me de uma coisa que é pronto posso fazer aquela analogia é como o motor num carro o motor sozinho não anda portanto precisa do resto dos componentes nós claro com a parceria que temos com a Câmara Municipal já agradecimento à Câmara a pessoa de São Paulo Couto tem sido para nós a Câmara tem sido um parceiro muito importante que fazemos a divulgação ao nível nacional que nós fazemos só conseguimos fazer também com o apoio que temos na Câmara Municipal e também aproveitava também esta agora para falar um pouquinho sobre o desporto que há pouco não falei nós neste momento por exemplo temos três pilotos de marco a competir uma das maiores provas de enduro que é o seis dias no Algarve temos uma equipa de motor como marco com três pilotos marcoenses que estão lá a representar as cores do marco as cores do nosso clube e pronto temos feito um trabalho também dentro desse e estamos abertos a outros pilotos aqui do marco que corram noutras modalidades porque o conselho há pouco falávamos é um conselho que tem muita gente não tinha noção antes de estar no clube outra vez estavam tantas pessoas a competir no marco em motos em carros portanto as pessoas que se juntem a nós nós temos todo o prazer como se o que ficam agora no último enduro que tinha de facto uma grande participação de marcoenses em várias categorias exatamente ora isto para dizer também que o que o Daniel estava aqui a dizer tem três marcoenses a participar a sul do país isto é para dizer que não vamos só trazer gente para o marco mas também levamos o marco para fora de porta eu vou corrigir que nós eu disse três marcoenses meteremos três na nossa equipa de motor com o marco depois estão mais mais alguns portugueses lá a correr marcoenses também a correr lá e temos a seleção nacional sim nós também trazemos a ideia de fazer cá a prova é que nós tínhamos nossos pilotos o marco também já participava continuava a participar nestas provas de enduro portanto e também eles com muito gosto receberam a prova cá e agora do Rally Ray também temos alguns receberam a prova cá para também não ir só fora do marco mas também para trazer uma prova a marco desse género e como é que tem sido também trabalhar com a Câmara Municipal motor para além de tudo este apoio que já falámos aqui é de veras é muito fácil portanto nós coincidiu quase tomada de posse desta direcção do marco com a Câmara Municipal também quando começou a exercer funções portanto foi quase simultâneo portanto nós fomos em novembro em outubro portanto estávamos todos no início e tem sido portanto já vão dois anos e tem corrido muito bem portanto é uma relação fácil portanto o Paulo tem sido para nós também uma peça muito importante que é uma pessoa com quem nós falámos facilmente está sempre disponível para ajudar já o agradeci várias vezes em público mais uma vez fica o agradecimento e tem sido fácil portanto para já tem sido essa parte tem sido boa Que provas vamos ter para 2020 além de já termos andado aqui a falar mas agora concretamente para que as pessoas ouçam atentamente que provas vamos ter para 2020 aquelas mais reconhecidas Sim nós iremos continuar com o nosso programa que fazemos para sócios aquelas provas que fazemos cá no regionais aqui da nossa região do Marco mas para o próximo ano recebemos duas provas internacionais portanto recebemos o Mundial de Enduro portanto este ano fizemos o Nacional para o ano é o Mundial e vamos receber também o Europeu de Rally Ride portanto essas duas modalidades para o próximo ano em Marca e Anibes vão ser provas internacionais Zé Fernando já que falamos aqui das provas do próximo ano quando falamos aqui no Campeonato de Europa e quando as pessoas pensam que o Europeu de Rally Ride quer no Marca e Anibes mas eu até eu fiquei de alguma forma buque aberto quando ouvi falar Assustado Sim, assustado em que os pilotos saem do Marco vão à Figueira da Foz chegam a ir quase à Figueira da Foz e regressam ao Marca e Anibes Está previsto estar assim nós temos já estamos a estudar mais ou menos como é que vamos delinear os percursos mas pode acontecer isso até mais até pode acontecer que eles saiam daqui e tenham que ir ao Alentejo fazer uma especial e voltar pode ser que tenham 600 km de ligação mais 300 de especial e voltam outra vez ao Marco Canaveses isso pode acontecer e vai acontecer mais que um dia estamos a planear a melhor forma mas vai o que vai é vamos levar o Marco ainda mais longe ainda mais longe estamos é entretanto estamos a falar que o Rally Ride o Europeu vai desenrolar-se em quantos dias? são 6 dias de corrida e com muita gente envolvida sim é uma estrutura muito muito pesada bastante até mais pesada do que até o Mundial a logística é muito mais mais forte entretanto para as provas do Campeonato Nacional se chegamos aqui muitas vezes a esgotar a nossa hotelaria vai ser impensável alojar tanta gente sim esse é um dos pontos que o promotor também falou porque logo à partida estamos a falar de que falámos logo diretamente aproximada são quase mil quartos ou 600 são 600 pessoas diretas mas que pode ir logo aos mil camas mil camas dia não é? só para a logística e logística e pilotos e depois temos que falar das pessoas que vêm ver e do resto há muita gente que normalmente quando visita um conselho normalmente vai ao património vai à parte do museu vai conhecer a restauração és daqueles dos marcoenses que o melhor conhece é o monte só para fazer estes trajetos todos sim eu tenho a sorte de fazer aquilo que gosto que é tocar um bocadinho o terreno faço um bocadinho de tudo faço a parte da logística quase faço é quase faço tudo mas sim a parte do terreno é a parte que mais gosto e a parte que mais domino e pronto e mais trabalho me dá também mas mais gozo também tenho ao mesmo tempo mas espero que o próximo ano vai ser um ano o Mundial está mais ou menos preparado já está preparado do meu ponto de vista já está preparado como é que eu vou executar falta limar algumas arestas mas logo que acaba esta corrida até ao final do ano terei isso já tudo alinhado e depois terei o resto do ano meio ano para processar o campeonato da Europa só para dizer que o campeonato da Europa nunca foi nunca foi feito em Portugal é a primeira vez que vai ser feito cá e é uma novidade também para todos os portugueses é claro que para o ano vai-se viver muitas emoções com o motor em marca na vez sim claro como sempre e aquilo que nós queremos o motor clube mar é o que nós queremos é que o mar que se promova também a partir do do desporto motorizado que é isso que mais lutamos que acontece Daniel Pinto na reta final quase para concluir para dizermos que atualmente quererás aproveitar este espaço para convidar todos que estão na nossa companhia não só no Markman na região sim aproveito esta oportunidade para convidar todos que gostam do desporto motorizado das motos ou dos ssb do que for para acompanhar a nossa página da internet a nossa página web e a nossa página no facebook que dentro de dias iremos anunciar já alguns sítios que as pessoas possam ir ver também aproveito para em primeira mão que isto não saiu ainda mas nós vamos fazer uma apresentação pública da prova na próxima sexta-feira no GIFT às 18h30 portanto se alguém queira ter mais conhecimento da prova lá iremos falar do trajeto da prova e explicar um bocadinho mais e pronto era isso Muito bem para terminarmos com o senhor governador Paulo Couto e é assim completaram-se recentemente dois anos de mandato 50% de mandato concluído ao desporto de respeito que balanço é que faz desta primeira metade de mandato É, balanço mais do que eu a falar serão mesmo as próprias pessoas e nomeadamente as associações no meu ponto de vista e aquilo que também tenho ouvido e tenho feito chegar está a correr muito bem a área de desporto nomeadamente o que consiste em nível de eventos desportivos este ano que estamos tivemos cerca de 20 eventos grandes eventos desportivos marcando a vez posso dizer que alguns neste caso o que nós já falámos campeonato do nacional de Enduro vamos ter o Rally Ride tivemos a Copa América Jet Ski o Rally Terras Bem Viver o Trello Bem Viver o Marco Cup o campeonato nacional de GCM o prémio da Albufeira o Final Four sim o Final Four em handball ou seja foi um ano repleto de eventos desportivos grandes eventos desportivos mas no geral nos dois anos de mandato há uma coisa aqui que deve-se salientar um bocadinho foi a aposta que nós fizemos no apoio financeiro a nível da formação nós chegámos cá e alterámos a forma de cálculo aumentámos o subsídio para principalmente para as formações porque o desporto passa muito para a formação e nós temos uma aposta grande na formação só para terem uma ideia em 2016 em 2017 o valor atribuído pelo município às associações foi 216 mil euros nós em 2018 foram 355 mil euros neste momento 2019 até agora já vamos em cerca de 314 mil euros isto algumas associações também ainda não entregaram o seu plano de atividades essas que normalmente deixam sempre mais para o final do ano e também iniciam agora as da próxima época mas na forma cálculo nós fizemos um aumento de cerca de 39% Ora isto está o segredo que há um bocado quando falava na modalidade de futebol que hoje as equipas da terra jogam com muitos jovens do conselho porque existe formação e só assim se consegue gerar e criar campeões Sim sim sem dúvida alguma a questão do apoio do incentivo e também há uma coisa que existe que é cada vez mais as terras as freguesias têm outras condições para ter estas práticas de desporto não só o futebol posso falar aqui de handball futsal que são as atividades que têm tido assim mais formação e o futebol lógico o futebol continua a ser atividade esportiva com mais atletas nós temos cerca de 1500 atletas de formação no conselho na área do futebol com as condições e com o apoio que o município também tem dado e com o trabalho muito bem feito dos dirigentes associativos realmente tem despertado muito o interesse dos mais jovens procurar eu falo por mim tenho uma filha em casa que fui ver um jogo com ela dando bola e ela pediu-me para ir jogar no bola e depois começa assim a frequência vão com os pais porque os pais ou gostam do futebol ou já estão ligados ao futebol e depois iniciam esse projeto e isso acaba por ser benéfico para as localidades porque depois entram na estrutura e vão passando um subindo escalões e entram nos séniores onde fazem os jogos ou domingo à tarde onde as pessoas vão porque está o filho está o sobrinho está o neto e isso acaba por ser bom para o desporto e para a comunidade em geral mas não queria aqui também não apostamos só no desporto para os mais jovens também temos um projeto que é Marco Sénior no desporto onde também vamos fazendo bastantes atividades durante o ano normalmente até temos um encontro de Bócia que é um dia que convidamos as associações todas do Conselho os lares a trazerem cá os seus idosos as pessoas não é terceira geração mas os colégios da sabedoria sim é uma faixa etária mais velha a virem cá estarem cá participarem e fazemos também um lanche convívio entre todos é sempre muito agradável de estar eu próprio faço questão de estar lá sempre com eles porque eles também gostam da prática desportiva ou seja o desporto é uma área que abrange todas as faixas da etária desde o pequenino quase recém-nascido até ao centenário todos eles gostam e todos eles praticam e nós temos tido essa preocupação e vamos continuar a fomentar a atividade desportiva vamos continuar a fazer apoios apoios e obras infraestruturas ainda agora muito recentemente fizemos o pavilhão de Vargas de Douro fizemos uma intervenção lá estamos a concluir Vila Bodequires o pavilhão também lá existente já temos o projeto de andamento para o próximo ano fazermos uma intervenção no pavilhão de Vila Boa do Bispo pavilhão que durante 20 e tal anos nunca teve qualquer tipo de intervenção vamos também proceder já a uma obra no Bernardino Coutinho também estruturante que é a cobertura que é preciso fizemos uma obra muito recentemente também nas piscinas de Alpenheirada vamos certamente para o ano fazer uma intervenção nas piscinas do Marco entre aquelas coisinhas mais pequeninas que não são pequenas nós achamos que são pequenas mas são grandes para o dia a dia para quem pratica e nomeadamente no apoio também a associações que têm instalações próprias este ano fizemos uma ajuda financeira a Constância para fazer um apoio de alimentação muitas outras agora muito recentemente fizemos a atribuição de um apoio financeiro de 20 mil euros para o Futebol Clube da Légua para a colocação de um piso sintético no ringo deles aquilo era em cimento não havia atividade desportiva eles fizeram a candidatura e nós também vamos apoiar com 20 mil euros ou seja convém o desporto Marca Naveses está em alta vai continuar em alta muito também por vontade do município tem feito uma aposta grande mas muito também por causa do trabalho e do empenho das associações que querem e tem feito um trabalho excepcional isto pegando neste ditado a bota tem que bater com a predigota é claro que se o Marco se sente destacado e tem havido aqui um crescendo quer por parte dos atletas e por parte das associações que formam esses atletas é importante também dar condições melhores condições aos atletas com os equipamentos que é essa pretende que está a falar para que dois para a manhã possam ser mais fortes Sim, é isso que nós temos feito temos e vamos continuar a fazer temos eleicado já uma série de intervenções que queríamos fazer não é possível fazê-las todas a correr mas temos temos essa noção e faz também a urgência de cada uma vamos fazendo essa análise e vamos vamos fazendo essas alterações essas obras de forma a termos condições todos nós e quando digo todos nós somos mesmo todos nós porque todos nós quer ou num dia ou no outro ou direto ou indiretamente acabamos por estar e presenciar e muitas vezes até por participar nestas atividades porque estamos a falar de desporto uma boa condição física nestes primeiros dois anos espera-se mais dois anos fortes Sim, os primeiros dois anos foi para a preparação agora deixámos da preparação e agora é mesmo a resistência não estou a brincar continuamos vamos continuar com uma aposta muito grande no desporto e certamente que os próximos dois anos serão ainda melhores do que estes dois primeiros Pois muito bem muito obrigado agradeço ao senhor vereador Paulo Couto ao senhor presidente do Motoclubo do Marco Daniel Pinto e ao José Fernando o diretor de prova deste Rally Ride que estará na estrada em Marco de Canavês nos dias 22, 23 e 24 de novembro estão todos convidados e o meu Marco volta dois, oito dias bom dia e até sempre À quinta-feira na Marcoense FM entre as 10 e as 11 horas o meu Marco a minha a sua a nossa voz o meu Marco porque conhecer a nossa terra é mal a mais